E a implantação do corredor de ônibus na Avenida Alberto Andaló em Rio Preto completa hoje uma semana. Neste período, uma multa foi aplicada. Mas será que os motoristas e passageiros já se adaptaram à mudança? Nossa equipe foi até a avenida para ter a resposta. Nas placas, o aviso é claro. É proibido parar e estacionar nos corredores de ônibus das 5 da manhã às 8 horas da noite na Avenida Alberto Andaló em Rio Preto. E nos horários de pico, entre as 5 e as 8 horas da manhã e das 4 e meia da tarde às 8 horas da noite, fica proibido inclusive circular por esta faixa. O objetivo é dar mais fluidez ao trânsito, que a cada dia fica mais pesado na cidade. Uma semana depois de implantado o sistema de faixas de uso exclusivo para ônibus, o coordenador de mobilidade urbana afirma que o saldo é bastante positivo. A avenida ficou mais rápida, os veículos estão transitando de maneira mais tranquila. A única reclamação que tem é de quem utilizava a avenida para estacionar. Mas nós sabemos que é normal isso, porque a hora que você muda uma regra e as pessoas que se utilizavam de estacionamento, eles vão ter que se adequar agora para começar a procurar outros locais para estacionar. São José do Rio Preto é uma das cidades com maior número de veículos, proporcionalmente ao número de habitantes. É quase um por pessoa. A cada ano, de acordo com pesquisas, são 8 mil veículos a mais circulando pelas ruas da cidade. Por isso, são necessárias medidas de controle da mobilidade urbana, principalmente na região central e nas avenidas, onde o fluxo é mais intenso. Para se ter uma ideia da quantidade de veículos que trafegam pela Avenida Alberto Andaló, um levantamento da Secretaria de Trânsito de Rio Preto apontou que só neste ponto, que é o cruzamento com a Avenida da Saudade, em média 30 mil veículos passam por aqui nos dias úteis, no período das 7 da manhã até as 7 horas da noite. Os motoristas, em sua maioria, têm respeitado a nova regra. Nossa equipe flagrou poucos carros circulando pela faixa de uso exclusivo dos ônibus. A multa, para quem descumprir a medida, pode chegar a quase 300 reais, além de 7 pontos na carteira. O diretor da Guarda Municipal conta que apenas uma pessoa foi penalizada até agora. Geralmente é a orientação, eles dão o aviso sonoro com a viatura e as pessoas corrigem rapidamente, então a gente tem orientado bem. Depois da mudança, o trajeto dos ônibus, no trecho que passa pela Avenida Alberto Andaló, segundo a assessoria de imprensa das empresas responsáveis pelo transporte público no município, está sendo feito com economia de, em média, 3 minutos. Também por conta disso, motoristas e usuários dos coletivos aprovaram a novidade. Parece que deu uma melhorada, assim, que era muito tumultuado. Está funcionando bem, o trânsito está fluindo melhor. Eu acho que vai ficar mais organizado, é questão de costume, né, do pessoal se adaptar, se acostumar. No total, nove corredores de ônibus devem ser implantados em Rio Preto. De acordo com a mobilidade urbana da Secretaria de Trânsito, para cada um dos corredores será definida uma regra, já que cada região tem uma necessidade e característica própria.